Bem-vindos aos camarins, onde vão estar as grandes bandas que este ano vão visitar. Aliás, é a décima edição, não é? O Festival Nós Alive. Esta é a maior zona de camarins dos artistas, onde nós estamos agora. Exatamente, tem quatro contentores e ainda temos as duas boas casas. Este ano vão estar Radiohead aqui, Robert Plant. Este é outro camarim, é um camarim mais menino. O Brasil tem também quatro, só que tem um espaço interior muito mais menino. Há algum tipo de exigência no que toca à gastronomia? Por exemplo, este ano estamos a pedir muito uma cerveja, que é a Peroni. E não há muito em Portugal. Existem um ou dois sítios e conseguimos executar o estoque desse sítio. Às vezes pedem-nos vinhos franceses ou vinhos de outros países e nós dizemos assim, Portugal é um excelente sítio para beber vinho, o nosso vinho local é muito bom. Quer experimentar o nosso vinho? Quase sempre dizem que sim. E já estamos no backstage do palco Eineken. Todas as bandas deste palco vão ficar aqui dispostas nestes camarins que vemos agora. Exatamente, dependendo do dia e do número de bandas que vão tocar em cada dia, eles ficam dispostos ou num camarim, também dependendo da equipa de produção que tem, podem ficar mais pessoas ou menos e então temos que colocar os camarins de acordo com a quantidade das pessoas que estão na banda. Aqui atrás é onde se guardam os comes e bebes ou todos os requisitos que estão no rider das bandas do palco 2. Aqui estaremos durante os próximos dias da décima edição do Nozalive.